Se embora, mano Nada é mais perigoso do que um bebê zumbi com uma armadura full Ned Clica pra recuar, Dino, clica pra recuar, Dino, clica pra recuar Manda ele retucuar, véi, manda ele recuar, Dino Manda o cara recuar, Dino Ah, ele nota a Narnia, véi Ele nota a Narnia, véi Vai pro Dino pedir pro cara recuar, o Dino tá na Narniazão, cara Não tá percebendo que eu vou mandar o cara recuar Não, não é pra tu recuar, Dino Ah, o Dino deve tá na live, cara O Dino não tá na live, mano O Dino não tá na live, véi Ah, que saco, mano Eu não queria ficar com esse garalho, não, cara Ah, o Dino viajou demais, mano Não era pra ele ter recuado, mano Era pro outro cara ter recuado, véi Ele desceu e morreu, mano Eu peguei suporte pra fazer suporte pra ele, tá ligado? Ele foi embora, mano Tá achando como fazer suporte pra quem? Pro Cinda? Que vai ser às 11? Provavelmente Roblox É, mano Isso aqui vai ser uma longa partida Se preparem, chat Se preparem que isso aqui vai ser uma longa partida, mano É óbvio que não ia ter que fazer, véi É óbvio que não ia ter que fazer Mano, esse negócio já tá todo errado Agora o Renato tá na jungle Mas isso aqui tá todo errado, véi O que tá acontecendo, véi? Não tô entendendo mais nada desse jogo, velho Nossa, a gente não vai ganhar isso aqui não, tá? Bom dia, NASA Cara, eu vou pegar isso aqui mesmo Vou pegar o healing Tô vendo que eu vou me ferrar se eu pegar esse healing É, não tem o que fazer Pra eu ganhar esse jogo era pra eu tá com D Voltou Eu lasquei Você tem Rubux? Claro que não, mano Você acha que eu ia pagar por Rubux? Mentira, eu tenho 11 Rubux Só não sei o que foi que eu comprei Pra ter 11 agora F demais, cara F demais Rock League virou o meu vício Eu agradeço muito Você tá jogando qual? Rock League de PC ou Rock League Sideswipe? Sideswipe, na verdade Mano, simplesmente não dá pra ganhar isso aqui não, cara A resposta que a gente queira aqui Não vai dar pra ganhar isso aqui não De PC? Ah Mano, eu não sei o que aconteceu com o D-Naw não, cara O D-Naw tá muito na área, velho Nem parece que o D-Naw tá jogando, tá ligado? Se o D-Naw não estivesse comigo, a gente ia matar tanta gente já, cara Se o D-Naw não estivesse comigo, ali na lane, a gente ia matar tanta gente, velho Isso é porque o D-Naw resolveu me abandonar, tá ligado? Me sentir excluído agora, mano O D-Naw eu pouco joguei, o D-Naw eu acho muito difícil É, jogando ultimate É, qual um cacete, não tá dentro do D-Naw aí, né, mano? Aí é bom, aí é a lenda, mano Aí é a lenda, cara Caraca Ah, ele deu eject, mano Cara, ele deu eject na hora certinha É fácil de pegar o jeito? Ah, não é fácil de nada, mano Mó rolé pegar o jeito naquele jogo, mano Cara, eu comprei um headset, então meu mic não fica mais estourando, amém? Mentira Mentiras já ditas da vida, mano Tu comprou um headset, velho Não, não sei se você tem que pra frente, velho Salvei o D-Naw Tranquilaço Aí o D-Naw também abusou da boa vontade Eu com o meu pône de 20, tu de boa Ele estourou o ódio Ele estourou o ódio Entendi, mano Tô falando, mano Só precisava que os caras ficassem comigo, pô É agora o jogo vira, tá ligado? Mano, é incrível, velho Dois malucos do lado do point Nenhum entra, tá ligado? Dois malucos do lado do point Nenhum entrou, velho Achei incrível, tá? Achei incrível Os caras do lado do point Nenhum entrou Essa vida é muito boa pra roaming Mas Tem que ser o lado precário também Mas não sabia hoje Pronto, GG Dá ali Ah, mano Que droga, velho Faltou a skill pra matar, velho Eu queria apontar de qualquer jeito ali Mas não rolou Queria apontar de qualquer jeito, velho Mas não deu Eu não duvido que não seja meme não, Nasa Agora dá pra gente jogar, mano Eu vou marcar um dia pra gente jogar em cá Meu Deus, cara Vem cá, meu olho Pronto, era o que eu queria Obrigado Era o que eu queria que tu fizesse, mano Tamo junto, velho Pronto Deveria ter matado o primeiro O Degosa, né? Mas tudo bem Deveria ter matado o Degosa Mas tá safe Ai, vou perder por causa disso Mano, não sei porque o Drenor Essa partida aqui Meteu louquíssimo, cara Ficou indo pra Narnia Pra cima, pra baixo Pro lado Pra direita Pra jungle Foi bem estranha essa partida, tá? Foi bem, bem estranha essa partida Mas sabe O Degosa é muito forte, mano Muito controle de grupo Muito slow Aumenta a speed aliada Levanta os inimigos Muito forte isso aqui, cara Faleci, você me permite pontuar? Você me permite pontuar? Boa sorte pra tentar me parar aqui, meu anjo Solado pro O Degosa? É isso mesmo, mano? Acho que a Leafon tá meio maneta, né? Soladíssima pro O Degosa, velho Como que isso é possível, mano? Como que isso é? Solado pro O Degosa, velho Vai lutar de novo, meu patrão Tudo bem, velho Ai, mano Deve escutar, né? Nova temporada do Fortnite tá muito divertida também E o Night eu tô jogando um pouco Mas é aquilo O Fortnite eu vou voltar a jogar logo mais Porque eu peguei o passe Mas não fez nada do passe ainda, cara Fez nada do passe ainda Se o Degosa não estivesse viajando Esse jogo teria sido muito mais fácil Caraca, eu fui o top damage da partida Ok E eu fui o top damage da partida Beleza, meu patrão 45k de cura 77k de defesa Beleza Esse O Degosa tá meio envenenado, filho Tá meio estranho o bagulho do O Degosa, mano Beleza, meu patrão A CIDADE NO BRASIL